Tá tomando banho, ó. Alguém decidiu tomar banho. Tá tudo bem aí, Ícaro? Tô, porque é melhor você apagar aquele fim. Viu? Lavou furico. Agora sim, tá de furico cheiroso. Né, amor? O que que vai rolar sabadão? Tá podendo sair, não sei o quê. O que que a gente tem? A gente não tem espaço gourmet. A gente não é tão chique assim ainda. A gente vai ter um espaço gourmet um dia, né, amor? A gente tá trabalhando pra isso, né? Beber menos cerveja. Se a mulher economizar na maquiagem, economizar nas besteiras que ela compra, cara, eu vou poder tomar minha cerveja e a gente vai poder comprar a casa. Lá, com lá, ó, tranquilidade. E adivinha? Vai rolar churrasco na varanda. Check! Né, assim que tão falando agora é check. O que que a gente vai fazer? Ah, churrasco na varanda. A mulher falou, como é? Sacada? É chique. Sacada porra. Como é sacada porra nenhuma? Aqui é varanda mesmo. Ó, com essa paisagem e tal, cervejinha gelada, churrasco na varanda daqui a pouco. Tchau. Tchau. Obrigado.